E aí, galerinha! Tudo bom com vocês? Moni aqui. Vamos continuar a nossa jornada aqui em Elden Ring. A nossa primeira e sofrida jornada. Saímos do Castelo Tempesvel, agora vamos explorar essa área aqui chamada Liúrnia dos Lagos. Ai, meu Deus, que bicho é esse? Ah, fala sério, é aqueles que voltam. Graças às dicas de vocês, foi a Lara, inclusive, que me deu essa dica. Ela falou assim, quando ele estiver caído no chão... Ai, meu Deus, dá envenenamento. Quando ele estiver caído no chão, com aquele negócio branco, se matar, eles morrem de verdade, tipo agora. Aí, tá com o negócio branco. Tá com o negócio branco, a gente vem e mata. Aí ele vai pra vala de vez, senão ele volta. Itenzinho bom. Fragmento, aliás, pergaminho da academia. Ah, esse aqui eu posso dar pra algum feiticeiro pra ele aprender novos feitiços. Olha que vista linda. Será que vai ter como eu ir pra lá? Eu acho que tá muito arrumadinho, muito bem feitinho, hein? Tô achando que vai ter como eu ir pra lá. Só não sei como eu vou chegar lá, mas eu acho que tem como. Tô escutando bichos. Aff, tua mãe. Mas que praga. Nossa, estão acabando com o torrent. Deixa eu descer aqui do torrent. Porra. Mas que bicho novinho, cara. Nossa, mas que machadão deselegante. Porra. Meu amigo, esse ataque aqui. Esse ataque aqui, tu é doido. É bom demais. Ai, aquele ali ainda tá vivo. Ô, meu Jesus. Nossa, gente do céu. Se eu não tivesse... Se eu não tivesse me upado mais um pouco, eu tava sofrendo mais ainda aqui. Ah, maluco. O bicho é osso duro de ruer, literalmente. Não morre. Ô, labuta grande. Vamos com mais cautela, né? Eu tô muito afobada. Tem que tomar cuidado. Vou pegar logo esse item que tá aqui. Pedra de aquecimento. Nossa senhora. Esse machado aqui, tu é doido, cara. Esse machado aqui é de lascar o ser humano. Não morre a praga. Meu Deus do céu. Ainda vai viver, né? De novo. Para de macalar. Meu Deus. Morra. De vez, sua peste. Nossa, mas esses encantamentos aqui. Pelo amor de Deus. Oh, trem. Não, gente. Pelo amor de Deus. Negócio só pelão. Pelão demais. Você tá doido? Tem como chamar meu lobinho aqui? Vou jogar as faquinhas. Opa. Vai invocando de novo os bichos velhos. Morra a praga. Cadê o outro? Vai reviver? Eu vou matar. Morre, trem. Ufa. Foi meio sofrido, né? Eita, danado. Vamos para cá. Tem uns caboclinhos aqui, ó. Ixi. Ele já mexe com magia aqui. Ih, os caboclo aqui é evoluído, hein? Aqui tem como eu chamar meu lobinho. Não vou perder essa oportunidade, não. Faz hora que eu tô com saudade dos meus fios. Os caboclo aqui são evoluídos, minha gente. Não era. É fraco ele. Vamos, meus fios, vamos. Ó, tem um cara paradão aqui. Meu filho, tu é surdo? Acordou agora. Ô, escudo de latão. Será que é melhor que o meu? A gente tem outro aqui. Deixa eu ver se esse escudo é melhor que o meu, gente. Porque eu tô com o mesmo escudo desde que eu comecei o jogo, cara. Vou colocar ele. Esse escudo meu aqui que eu tô usando. Desde o início do jogo. Uma vergonha, né? Galerinha, quem puder deixar o like aí, eu agradeço, hein? Tamo junto. Mais uma gracinha. Ah, é o Varré? É o mesmo vendedor? É outro. É outro vendedor. Eles têm as mesmas roupinhas. Essa aqui só muda a cor. Bom, eu comprei uma lanterna dele. Ai, que legal. Vamos seguir a graça, então. Opa. Ai, que bicho feio. É tipo uns caranguejos. Não. É uns caboclo mesmo, só que rastejante. Rastejando no chão. Ah, mais desses bichos véi aqui. Nossa, nesse campão aberto aqui é só o torrent mesmo pra ser mais rápido, viu? Porque é bem grande aqui. Olha, fragmento de mapa. Eita. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Bebe. Bebe o Estus. Gente, que bicho cabuloso. Nossa, tudo que eu precisava. Um mapa. Ai, gente. Encontramos mapa de Liurnia. Leste. Oh, maravilha. Ai, é aqui que dá pra dar o pulinho. Yuppie. Opa. Tem uma arena aqui, gente. Ai, gente. Tem uma arena aqui. Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste. Eu vou ficar feliz pelo fato de que... Se eu matar seja lá o que tem aqui... Provavelmente eu vou ganhar um bom item, né? Mas o sofrimento vai ser absurdo, gente. Ai, meu Deus. Vamos ver o que tem aqui. Cárcere perpétuo dos malfeitores. Eita, já. Vamos lá, né? Deixa eu ir. Esse cárcere. O que será que tem aqui, hein? Eu só sei que tem muita mancha de sangue. Tem mancha de sangue demais, meu gosto. Minhas mãos estão suando. Adam. Ladrão de fogo. Vamos enfrentar, então. O Adam, ladrão de fogo. Parece que tem um vigor. Não tem como chamar meus filhos lobos aqui. Tem um vigor infinito. Esse caboclo. Deixa eu ver a conta que a faquinha dá de dano. Ah. Filho da mãe. Gente, ele é gordinho assim, ó. Rechonchudinho. Mas ele é muito rápido, cara. Adam do céu. Ah. Meu Deus. É por isso que Adam, ladrão do fogo. O bicho tá com fogo absurdo, cara. Olha isso. Nossa, gente. Mas essa arma tá muito roubada. Vamos ser sinceros aqui, né? Convenhamos, gente. Afasta dessa bola de fogo. Afasta muito. Afasta muito. Corre bastante. Gente, aí causa envenenamento. Eu não posso brincar aqui, não. Ele tá se curando. Ah, não dá, não. Não para um minuto, Adam, gente. Nossa Senhora. Eu tiro muito. Ele tira também. Ele tá se curando, esse nojento? Não acredito. Não acredito que o Adam tá se curando. Ai, não. Afasta, 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 afasta. Adam é um ladrão de fogo. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai que essa tua bola de fogo vem pra lá. De novo. Ah, agora pronto. Ficou apelão demais. Agora que ele viu que ele tá quase morrendo, fica essa bola de fogo. Te peguei, Adam. Vai roubar o fogo do outro, rapaz. Conseguimos. Chama do Deus caído. Esses cárceres é tipo... Só pra gente ir lá mesmo, matar o caboclo e vazar, né? Que a gente volta automaticamente pra cá. Será que era de alguma quest, gente? Esse negócio? Se for, eu perdi, né? Já era. Vamos matar com essas cobrinhas. Essas... Cobras bolas. Cara, esse ataque é muito... Eu não canso de me dizer isso. Eu já disse isso tantas vezes. Mas eu não me canso de dizer. Eu quero muito agradecer quem me disse. Quem falou nos comentários aí... Sobre... Sobre esse... Esse ataque, cara. É muito bom. Você tá doido. Esse ataque aqui tem salvado minha vida. Um caboclo escondido aqui, gente. Eita! Apareceu uma neblina aqui e uns caboclo aqui na surdina. Esses pequenininhos, eles só são pequenos, mas eles são fortes pra caramba. Espera aí. Gente, a risada deles é muito macabra. Ah, ele solta um negocinho, né? Ah, deixa eu descer do torno. Está muito difícil acertar ele. Ele é muito pequeno. Morre, bichinho. Nossa, dá 112 só de... Ah, Maria. Não presta nem pra dar rumo nesse bichinho ré. Meu Deus. Tem muita mancha de sangue aqui. Ah, é o bichinho velho ali que aparece. Olha o outro. Olha o tanto. Eles querem pegar a pessoa desprevenida, né? Jogar uma fumacinha. Mas se lascaram comigo. Porque a minha arma tá boa. Olha. Mas, rapaz, mas só atentado esses bichos, viu? Que pulão que ele deu. Aff, Maria. Olha, tem uma galerinha aqui de vermelho aqui. Parece que são de um culto. Sei lá o que é isso. Eita, que essa galera aqui é forte, viu? Dá pra chamar meus cachorros aqui? Não dá. Mas, gente, eu vou descer do torrent. Porque eu fico meio atrapalhada com o torrent, sabe? Deixa eu tentar matar o líder deles aqui logo. Ah, dá pra eu chamar meus fios aqui. Morra. Morra. Vai, lobinho. Toca o terror, meus fios. Vai. Eita, Josh. Elas que tão tocando o terror, gente. Gente, essas bichas são muito fortes. Já mataram meus lobinhos e tudo, gente. Não deu nem pro começo. Meu Deus. Gente do céu. Esses daqui são muito doidos. E esse cara aqui não morre, né? Bora, meu filho. Morre aí. Nossa. Que bicho nojento. Morra as suas pragas. Ih, tem um acampamento. Bicho, tem um acampamento deles. Bicho. Jamar um por vez. Ah, interrompeu o ataque deles. Que bom. Não morre não, gente. Pelo amor de Deus. O cara tá... Um ping de vida. Morra, peste. Eita, que essa vara dela é grande, viu? Nossa. O que é isso? Ai, gente. Ai. Bicho feio. Nossa. Me lembrei da floresta proibida, gente. Lá de Bloodborne. Daquelas cobras. Ave Maria. Aquelas cobras me dão um negócio. Caraca. O bicho é muito doido. Nossa senhora. Eu não dou quase nada de dano. Meu Deus do céu. Dei 59 de dano. Ih, aqui eu vou ter que descer, hein? Dá pra chamar meus filhos? Ah, não dá pra chamar meus filhos. Gente. Esse é o capiroto purinho. Esse aqui é fácil, mas esse aqui, gente. Nossa, que bicho melequento feioso. Não cai em cima de mim, não. Pelo amor de Deus. Não tô conseguindo acertar nada nele. Olha. A faquinha de 1070. Vou na faquinha. Bora na faquinha. Faquinha. É a bola de fogo também. Eu tenho bastante. Eu esqueço de equipar. Ah, depende do local que acerta. Não. Tu quer sumir. Que doideira. Olha, gente. Ela, tipo, entrou no Perry. Olha. Olha, gente. Que doideira. Raquinha. Ei. Consegui matar esse trem nojento, feioso, horroroso. Nossa, que negócio estranho. Ovário de polvo terrestre. Uh. Eita. Tem mais aqui? Ah, eita. E ele se camufla muito bem no chão. Não dá pra gente enxergar direito. Gente, olha. É um cavaleiro. Que estranho, né? Ah, ele é fraco. Ui. Tocou o sino. Chama mais alguém. Ah, não. Ele só jogou magia. Vai, acerta. Ah, mas que difícil acertar ele. Ele me acerta. Que bicho feio. Aqui dá pra invocar meus fios. Nossa. Nossa, nossa. Olha o tanto de bicho que apareceu aqui. Vamos invocar meus fios. Ai, meus fios. A rocha. Apesar que eles são fracos. Ui. Esse aí não parece ser muito... O bicho vem lá das profundezas. Tem um portal aqui. Esse aqui não é fraco, não. Agora eu entendi por que que aqui dá pra invocar os meus fios. Gente, um capiroto purinho. Meu Deus. O bicho vem lá de baixo pra te pegar mesmo. E não pode brincar não, meu amigo. Tem que só atacar logo porque o bicho... O bicho é ruim. O bicho é ruim. Tu é doido. O mais poderosão mesmo era aquele lá. Eu demorei de matar ele da outra vez. Nossa. Ai, gente. Vamos entrar aqui nesse negócio aqui. Seja que Deus quiser. Ai. Viajar para outra localização. Ai, vai. Liurnia dos Lagos. Ainda estamos em Liurnia. Ai, tá bom então. Só que assim, bem longe do lugar que a gente tá. Mas é Liurnia ainda. Tem uma gracinha aqui. Ai, que beleza. Esse portão não tá com cara que vai abrir pra mim. Mapa do local encontrado. Ai, que legal. Mapa? Cadê o mapa? A gente tava... A gente tava onde mesmo? A gente tava... Meu Deus, eu já me perdi, gente. Tá aqui. Eu tava aqui, ó. Eu tava aqui na Ruínas de Lásquia. E aí, esse negócio me teleportou pra cá. Portão Sur de Raia de Lucácia. Exame na Sê-la. Não é possível prosseguir sem uma chave de pedrilhante. Ah, então não adiantou nada eu ter vindo pra cá. Será que essa chave eu vou achar por aqui, minha gente? Ai, eles jogam umas magias na gente, esse caboclo. É, esse doido é que nem olha pra cá. Nossa, e aquele ali? Deixa eu matar. Não passa por cima de mim, não. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse negócio, cara. Ah, se isso pega. Se isso pega, é vala na certa, minha gente. Olha isso. Caraca, fogo lambendo pra todo lado. Meu Deus do céu. E o caboclo fica lá atrás. Eu não consegui matar ele ainda. Nossa, eu tenho que ir lá matar ele. Morre, praga. Ah, eu queria tanto operar esse negócio aqui. Ah, não tem como eu operar. Poxa. Queria operar esse equipamento aí. Gostei desse equipamento. Tem mais guardas aqui. Pegar eles assim por trás é bom, né? Pegar eles assim por trás é maravilhoso. Costinha. Ah, praga. Sai. E larga. E larga. Toma-te. Olha o caranguejão. Eita. E ele dá muito dano. Nossa, se essa garrinha pega. Nossa senhora. Essa faquinha é boa demais, gente. Não, mas acerta, acerta a faquinha. Isso. Olha uma galera da pesada ali. Uma galera diferente. Esses daqui eu nunca enfrentei, não. Gente, que povo mais esquisito. É tipo uns sapos. É um... Nossa, é uns sapos. Meu Deus. Eles são fortes, hein. O caboclo vem dando mortal. Ai, ai. Se viagem. Uma cabaninha aqui no meio do nada. Será que tem alguma coisa boa aqui? Ai, sim, claro. Uma gracinha. Que maravilha. E tem um carinha aqui cozinhando o quê? Umas lagostas, zona. Nossa, meu gigante. Bom, eu acho que eu devo trazer alguma coisa pra ele aqui. Pra ele conversar comigo. Porque ele disse simplesmente, vaza daqui. Senão eu vou partir você no meio. Tá bom. Eu tô vazando já. O que que é isso aqui? Olá, 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 olá. Olá, olá. Vamos conversar com essa doidinha. Bom, ela disse que roubaram um colar dela muito especial. E ela disse que o... O caboclo é um maculado também. E aí ela pediu minha ajuda e eu aceitei ajudar ela. Ela disse que o cara deve estar em algum lugar descansando por aqui. Eu vou voltar ali naquele carinha. Talvez seja ele que roubou o colar dela, né? Aqui, deixa eu ver se ele conversa comigo. Dei-me o colar. Ah, eu sabia que tinha sido ele que tinha roubado. Cara, o cara, eu vou te contar, viu? O arruaceiro, realmente. Ele roubou o colar da menina. E pra mim pegar de volta. Ele quer que eu compre alguma coisa dele. Ele quer que eu compre o colar dele, gente. Como que pode? Gente, ele vende tudo. Agora ele vende camarão também. Camarão cozido. Aumenta a negação de dano físico por algum tempo. É bom esse camarãozinho aqui. Peguei o colar. Agora eu vou entregar pra Ria. Hum, o que ela vai me dar? Convite da mansão vulcânica. Ela me deu um convite aqui pra mansão vulcânica. Depois a gente vai procurar essa mansão. Não, não vai tocar essa trombeta, não. Ai, que peste. Mora. Eita, não deu. Não, pela costinha é sacanagem, né? Olha o tanto. Rapaz. Beleza. O que tem de bom aqui que vocês estão guardando, hein? Tem muito soldado aqui. Opa. Um lugarzinho secreto. Gosto. Abre. Isso é novidade. Mais uma uva que eu não sei até agora pra que que serve. Eu sei que tem que dar pra alguém. Herança de dois dedos. Ah, é um talismã. Aumenta a fé. Ah, isso aqui é muito bom pra mim. Pra minha build. O que é isso? São inimigos? É um balão, gente. Os cachorros aqui. Ai, meu Deus. São outros... São os arqueiros aqui. Nossa, mas que habilidade, hein? Gente do céu. Que habilidade. O bicho toca... Flecha na velocidade da luz. Tá doido. Cadê o negócio que eu vi lá em cima? Ali, ó, gente. Gente, é um... É uma coisa mesmo. Mas eu não tenho nada pra matar. Não tenho nenhum ataque à distância. Nem flecha, nem nada. Vai ficar pra depois. Olha, rapaz. Esse arqueiro aqui... Você tá é maluco, menino. Olha só. É o flecha, meu amigo. Tem que tomar cuidado. Não, mas tá difícil de matar ele. Vou ter que descer do torrent. Nossa, o tanto de flecha, enfim, cada um de mim. Tem um gigante ali. Um gigante com uma carruagem. Sai pra lá. Os daqui parecem um pouquinho mais fortes. Ah, não. Não. Ah, se eu soubesse que tu ia tocar essa trombeta velha, eu tinha te matado primeiro. Só pra chegar assim no stealth, dar um bom supapo nele. Ele não me viu ainda. Agora viu. E aí, rapaz. Vai lá pra trás. Aí. Nossa. Tem que ficar lá atrás. Tá morrendo. Tá morrendo. Uma horra. Nenhum item. Tem uns inimigos diferentes aqui, ó. Os bichão. Ui, é uma lagostasona. Rapaz, ela pula em cima. Difícil matar ela. Nossa, jogar a faquinha de cima do torrent é o óbvio. Por que que eu não pensei nisso, né? Que ela ia me atacar estranho. Quero matar só uma. Ai, meleca. Quero matar só uma e saber o que vai dar. Não tem como me chamar meus filhos. Quero saber o que que vai dar. Vai me dar um item bom? Vai me dar muitas runas? Nossa, 540 runas. Tira de carne branca. Cabeça lá. Meu Deus. Não, não cheguei no negócio que eu marquei no mapa, não. Mas esse aqui é um bicho. É um bicho gigante que anda com... Nossa. Que criativo, cara. Me calma, tá? Deve ser difícil pra caramba. Ai, não tem como matar esse aqui, não. Pensei que tinha. Eu tenho um monte de espírito aqui. Ah, não vale a pena, não. Gente, que bonito. Deu a entrada de uma caverna aqui com um elevador. Começou. Começou a ficar interessante. Túnel de pedrilhantes de raia. Tem uma gracinha. Que beleza. Tem uns magos aqui, olha. São bem fortes eles. Bem resistentes. Um baúzinho. Pedra de forja sombria 2. Bom. Olha, um item escondido. Pedra de forja sombria 3. Oh, maravilha. Uma galera aqui, gente. Na mineração, ó. Galera aqui minerando. Beleza. Beleza. Legal. Nossa. Tem vários andares aqui. Hum, legal. Pedra de forja 2. Gente, tô ficando rica aqui nesse lugar. Nossa, que delícia, cara. Tem um localzinho aqui. Ai, meu Deus. Isso aqui pra mim é uma tortura. Porque eu tenho muito medo de altura e eu fico... Com medo de cair. Aí que eu caio mesmo. Ai, meu Deus. Será que eu consigo pular ali? Pedra de forja 3. Vale a pena. Morro, galera. Morreu aqui. Pedra de forja sombria 3. Não escapei. Não teve jeito. Errei o ataque que eu queria dar. Eita. Esse daqui é mais forte. Não tô conseguindo matar com combo, não. Olha, gente. Eles atacam. Eles tacam. Nossa. Que mago apelão. Meu filho. Meu Deus. Tem outro ali. Tem outro ali. Mas, rapaz... Meu Deus. Eu vou morrer mesmo aqui nesse buraco. Meu Deus do céu. Que mago... Nojento. Caraca. Quase que eu fui pra vala aqui agora. Mas, caboclo minerando. Tem mais um mago, velho, ali. Tem mais um mago, velho. Ai, meu filho. Só vai. Esse cajado, velho. Mas, que... Branca. Meu Deus do céu. Bebe. Bebe o negocinho. Entra... Nossa, eu nem peço de atenção que era um elevador isso aí. Esse elevador me salvou. Vou descer lá pra matar. Mas, que bicho nojento, essa magia. Camisinha aqui. Caraca. Caraca, meu irmão. Nossa, aí os caras da flecha muito rápido. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eles são muito ágeis. Caraca, eles são muito ligeiros, esses filhos de mamãe. Curu, gente. Camem. Gente do céu. São perigosos esses... Ué. Mais dois. São perigosos, viu, eles? Nossa, que armadilha, hein? Caraca. Meu Deus, cadê meus éstitos? Não tem mais nada. Gente, essas áreas não cabam, não. Rapaz do céu. Tem uma bola de fogo naquele caboclo bem ali. Ele é o mago, não é o mago? Nossa, pelão demais. Você tá doido? Foi aqui que eu morri. Vou passar direto aqui. E tem outro elevador. Que maravilha, hein? Cheio de elevador. Nossa, de novo, não. Fico à mãe. Chama o elevador de volta. Nossa senhora, que bicho pelão. Vai, dá o ataque. Isso. Rapaz, o bicho é duro na queda. É bicho bruto. Bruto. Pra onde tu vai? Aqui tem uma magia. O que mais tem pra cá? Bastante pedra sombria aqui. Pedra de forja, aliás. Deixa eu pegar aquele elevador. Ver o que que tem. O que que tem de bom? Ah, o chefe. É o The Ring, tipo, não faz nem segredo, né? Em certos lugares. Ele só, tipo, mostra a nevezinha aí, tipo... Dane-se. Entra aí e se lasca, seu trouxa. Ai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atravessar essa neblina. Quem é? Cristaliano. Cristaliano. Ah, é o Cristaliano. Vamos ver. Hum, a bailarina rodopiante. Joga essa paradinha na gente. Ok. Ixi, Maria. Errei, hein? Errei todos os meus ataques. Rapaz, do céu. Tava bom demais pra ser verdade. As minhas... A minha arma tirando muito. Agora aqui, galera. Agora aqui... Enrola pro meu lado. Porque a minha arma aqui não tá fazendo efeito nenhum. Tipo, tá muito... Dando bem pouco dano, viu? Tá. Dano assim, normal, tá dando bastante. Tá bom. Só tomar cuidado com esses... Que esses negocinho que ela lança aí, ó. Na verdade, é o Cristaliano, né? É ele. Ele tem a capa do Superman, né? Toma, seu nojento. Toma-te. Morreu mesmo o Cristaliano? Sino do minerador de pedra de forja. E... Conseguimos. Fizemos mais um... Como é que chama esse lugar aqui? Eu esqueço, é... Fizemos mais esses túneis, né? A gente fez um lá em Lingrave. Lingrave. E agora esse daqui. Deve ter bem mais. Agora eu já me liguei que nesses lugarzinhos assim... É que tem esses túneis. Aqui tem outro. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Senão o vídeo vai ficar gigantesco. No próximo vídeo a gente continua. Deixem aí suas dicas, seus comentários. E são sempre muito bem-vindos. Tem me ajudado demais os comentários de vocês. Eu leio todos sempre. Então deixa aí nos comentários suas dicas aí pra essa área aqui. Que eu já andei bastante e não encontrei nenhum chefe ainda. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto